Alto, muito alto, onde ninguém pode alcançar Longe, muito longe, com você tranquilamente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ensinar, aprender, ensinar Forte, muito forte, ultra, super, mega, estrelado Ao infinito, vou infinitivamente Lá, 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 lá Ensina, aprender, ensina Quem é você? Lá, 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 lá Ensina, aprender, ensina E voltamos para mais um encontro, não é, tias? Vamos, com certeza, olha Iniciamos mais uma vez com uma música que fala de quem, tias? Do papai Porque nós estamos numa semana muito especial, é a semana do papai É a semana dos pais e nós estamos aqui com uma frase Vamos lá, nós vamos ler para vocês Pai, te amo De novo Pai, te amo É isso que vocês têm que dizer sempre para o papai Pai, te amo Quem aí já falou para o papai hoje que ama ele? Quem falou? Papai, eu te amo Se não falou, não deixem de falar isso Fala assim, ó Papai, eu te amo E dá aquele abraço assim, ó Bem apertado no papai Eu tenho certeza que ele vai ficar muito, muito feliz Porque o papai merece, não é verdade, tias? Com certeza E nós vamos pedir a proteção de papai do céu Vamos pedir a proteção do papai do céu? Vamos lá Papai do céu Papai do céu Abençoe o meu papai da terra Abençoe o meu papai da terra Que ele continue sendo Que ele continue sendo Sempre Sempre Esse papai maravilhoso Esse papai maravilhoso Que eu amo tanto Que eu amo tanto Obrigada por tudo, papai do céu Obrigada por tudo, papai do céu Eu vou falar assim pra papai do céu Porque ele também é muito, muito, muito importante Papai do céu Papai do céu Eu te amo Eu te amo Vamos te dar um beijo assim pra papai do céu Lá em cima, ó Beijão, papai do céu Beijo, papai da terra E beijo pra você Beijo no mesmo, ó Beijos E a nossa semana foi muito, muito, muito especial Porque a semana foi do papai Mas além de falar do papai Tem mais coisa no evento Ah, tia Sim Tem mais coisa Mais coisas E agora Nós vamos ver O que será que vocês vão aprender hoje? O que será? O que será que a tia Rosa Líria vai explicar pra você agora? Oi, meus amores Então, para continuar o nosso encontro A tia Rosa vai passar uma música muito legal E vocês ali em casa vão cantar junto com a tia, tá bom? Porque a gente vai cantar e ao mesmo tempo revisar sobre o ajudante P Que vocês já conheceram, não é mesmo? Tá Vai ser maldita, tá? Pai de palhaço 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 Pisando na pedra Pai de palhaço Olhando tua pomba Pá, pé, pi, pau, pu Pá, pé, pi, pau, pu Pude, punga, pu, de pudim Pude, punga, pulando no pudim Pinhada de pagos todos Vamos cantar Pá, pé, pi, pau, pu Pá, pé, pi, pau, pu Pá de palhaço, pá de panela Pá de palhaço olhando a panela Pá, pé, pi, pau, pu Pá, pé, pi, pau, pu Pê de pé, pé de pedra Pê de pé, pisando na pedra Ai, pai, pai, ai, pai, pai Pá, pé, pi, pau, pu Pá, pé, pi, pau, pu P de pinguim, p de pita, p de pinguim, olhando para pipa P de pico, p de pico, p de pomba, p de pico, olhando a pomba P de pico, p de pico, p de pico, p de pico P de pico, p de pico, p de pico, p de pico, p de pico E aí, vocês gostaram da música? Que música linda! E essa música, ela falou o quê? Ela falou para a gente sobre a família do pé Não é mesmo? A família do pé, tia Rosa Que o pé, ele se juntou com o ar, que formou pá O pé se juntou com o ar, que formou pé O pé se juntou com o i, e formou pi O pé também se juntou com o ar, e formou pó Mas também o pé se juntou com o ar, e formou pó Muito bem! Pá, pé, pi, pó, pu Agora eu quero ver quem aí em casa sabe falar Vamos lá, falar com a tia Rosa Pá, pé, pé, pi, pó, pu Pá, pé, pi, pó, pu Muito bem! É a família do ajudante P Ajudante P pequeno Ajudante P grande Vamos lembrar como é o movimento Vocês aí em casa sabem? Então vamos lá, olha só Ajudante P pequeno Puxa a perninha Sobe Desce Sobe de novo E enrola a barriguinha E o ajudante P grande Começa de cima Puxa só um pouquinho a perna Desce Subiu de novo E fechou a barriguinha Ajudante P pequeno E o ajudante P grande E aqui a sua família Pá, pé, pi, pó, pu Tia Rosa Mas o P é o P de quê? P de papai Isso mesmo P de papai E é P também de palhaço P de panela Isso mesmo P de que mais, Tia Rosa? P de pé Igual a musiquinha cantou Não é mesmo? P de pé P de pedra E tem o que mais, Tia Rosa? Quem sabe o nome desse? P de P de pinguim Você acertou E o que mais? Isso aqui que vocês, os garotos, gostam de soltar Não é mesmo? De brincar com o papai De pipa Então é P de pipa O que mais? Tem um animalzinho aqui Quem conhece? É P de porco Isso mesmo P de porco E o que mais, Tia Rosa? P de pomo P de pássaro Não é mesmo? Tia Rosa, acabou por aí? Não P também de pulga E P de pudim Que delícia! Então, meus amores O ajudante P Ele tem várias coisas Que se escreve com ele Várias palavras Não é mesmo? E uma delas A Tia Rosa Está mostrando aqui para vocês Algumas imagens Algumas gravuras Que se inicia com o ajudante P Olha só Mas não são só essas Tem várias outras imagens Vários outros nomes Que começam com o ajudante P E que vocês não podem esquecer Tá bom? Então, Tia Rosa Venho aqui revisar com vocês O ajudante P Ele pequeno E ele grande P pequeno E o P grande A sua família P, 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 P E várias, várias, várias figuras Que os nomes se iniciam Com o ajudante P Então, vocês agora Estão assim Quando falarem do ajudante P Vocês vão lembrar A Tia Rosa me disse Que o ajudante P É P de papai P de pipa P de palhaço E ele é muito importante Então, a Tia Rosa Vai ficar por aqui E já já Tem a explicação da tarefa Tá bom? Beijos! Olá, queridas crianças Eu já estava com saudade de vocês Olha, essa semana Vocês já perceberam Que é uma semana especial Só tá falando do papai Música para o papai Oração para o papai O P do papai E a tarefa também E a tarefa também Tem, é especial Que é do P do papai A família do P Que a Tia Rosa já explicou Hoje Já realizou com vocês Né? A Tia Maria vai se aproximar Para explicar bem direitinho Como fazer a nossa tarefa hoje Olha, não é difícil É fácil Só ter um pouquinho de calma Para não errar Vou me aproximar Veja só Aqui Tem algumas gravuras O P de pato P de pato P de pipoca P de papai Aqui o papai com as crianças Né? Que coisa legal Né? Você olhar uma imagem dessa O papai brincando com seus filhos Mas aqui embaixo A Tia já explicou Para vocês Que o P Ele abraçou os amiguinhos Ele não ficou sozinho E a tarefa de hoje É exatamente essa A gente vai revisar Cobrindo bem direitinho Para aprender Para fazer a tarefa legal Cuidar Usar o lápis Com a ponta bem feia O P abraçou o A E fez o que? Pá Olha como é que a gente vai fazer o Pá Sobe Desce Voltou Ó Volta Sobe Desce Fechou Voltou Ó Fez o que? Pá O P Abraçou o E E fez o que? Pé Vamos cobrir o P Ó Sobe Desce devagar Olha como é fácil Olha como é fácil Sobe Estica a perninha do E Pé O P também Abraçou o I O ajudante P Abraçou o amiguinho I E fez o que? P Olha Sobe Desceu Parou Volta Fechou Volta Subiu Desceu Ó O pontinho P O P também Abraçou o O E fez o que? Pó Olha só que tarefa Olha só Vai Volta Cuidado pra fazer a cabecinha do O Subiu Pó E chegou a ver de que? Do P abraçar o amiguinho I E fazer o que? Pú Vamos lá Sobe Desce Volta Vai Sobe Desce Sobe Desce Fez o que? Pú Olha Vamos lá Pá Pé Pí Pó E pu Depois vocês continuam cobrindo Devagar pra não errar Aqui embaixo Tem o P grande O P pra escrever nome de pessoas De cidades De ruas Então ó Sobe Desce Volta Olha o P grande De novo ó Sobe Desce Volta Aí vocês dão continuidade Esse é o P grande Mas será que a tarefa terminou queridas crianças? Não, não, não Giovanni vai virar Veja só Quantas palavras tem aqui nesse quadrinho Olha Essas palavras que a gente escreveu Sempre tem o ajudante P Porque nós estamos estudando o ajudante P Não é isso? Então o que é que vocês vão observar? Cada palavra que você olhar e tiver o ajudante P Por exemplo ó P Pá Onde tiver um P vocês vão colocar Dentro do círculo Ó Circular P Pá Essa palavra P Só tem um ajudante P Vocês vão circular Ó Porco Ó o P aqui ó E assim vocês vão fazer o restante das outras palavras Preste atenção Vocês vão fazer ó Peneu Ó o P aqui ó P de pneu ó Circulo ó Pato ó Ó vai procurando o Pzinho dessa palavra Entendeu? Pra ficar todo certo Aqui embaixo Tem duas borboletas Você sabe que a borboleta As borboletas adoram voar E esse caminho que elas fizeram aqui voando Estão Tá branco Não está colorido O que é que vocês vão fazer? Vão pegar qualquer coleção de cor Qualquer lápis de cor Ó Pra pintar esse caminho Da borboleta São duas Tem esse caminho E esse outro Você vai usar Uma coleção de cor Pra deixar bem colorido o caminho Tá bom? Aqui embaixo Como essa semana É a semana do papai É uma semana de muita oração Pra pedir proteção pro papai A gente tá homenageando também Aqui na tarefa A tia desenhou o coração Porque vocês sabem Queridas crianças Que o coração do papai Também é cheio de amor Por vocês O coração da mamãe É cheio de amor Por vocês Mas não podemos esquecer Que o do papai Também é E o que é que vocês vão fazer? Pro papai ficar feliz Vamos cobrir Vamos cobrir Tá vendo? A tia tá cobrindo Com a coleção vermelha Mas pode ser da cor Que vocês quiserem Cobrir o coração do papai Depois, ó Pode usar a coleção azul Verde, amarelo Pra pintar essas três letrinhas O P do papai O amiguinho A E o amiguinho I Que formou a palavra Pai O P do papai O A E o I Falou uma palavrinha Chamada Pai E vocês vão fazer Um belo colorido Porque o papai Ele merece Papai é tudo Na nossa vida O papai está sempre Nos protegendo E você, querida criança Tem que retribuir Esse carinho Que o papai Tem por você Através Dessa atividade Hoje Não é legal Essa atividade? Essa atividade, ó Caprichem Nessa atividade Pra o papai Ficar feliz Tia Vani vai ficando Por aqui